Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boson Treinamentos e nesse vídeo eu vou dar algumas dicas práticas para o estudo e aprendizado de programação de computadores. Em um outro vídeo eu já falei um pouco a respeito de estudo de programação, mais focado nas dificuldades que as pessoas geralmente têm para estudar desenvolvimento de sistemas e linguagens de programação. Nesse vídeo eu quero ser um pouco mais prático, eu quero dar algumas dicas do que você pode realmente fazer no seu dia a dia, quando estiver lá na frente da máquina estudando, para aprimorar o seu estudo e o seu aprendizado em linguagens de programação e desenvolvimento de sistemas em geral. Bom, sem mais delongas, vamos às dicas. Minha primeira dica é com relação ao tempo de estudo que você vai despender diariamente. Eu recomendo, por experiência própria, que você estude ou tente estudar pelo menos duas horas de programação por dia. Codar duas horas por dia. Então, lá na frente da máquina, por exemplo, escrever código durante aproximadamente duas horas, no mínimo, por dia. Duas a quatro horas é o ideal. Eu recomendo que você não estude mais do que quatro horas por dia, porque isso pode acabar trazendo um esgotamento extremamente prejudicial para os seus estudos. Claro, algumas pessoas conseguem estudar por mais tempo do que outras, isso varia de indivíduo para indivíduo, mas no geral, pelo menos no meu caso, de duas a quatro horas é suficiente e provavelmente deve ser suficiente para a maioria das pessoas. E com relação aos dias? Bom, quanto mais dias você estudar, melhor. O ideal é que você estude todos os dias, mas que tenha pelo menos uma folga por semana. Aquele dia da semana que você não vai colocar a mão em código. Você vai utilizar para descansar e para fazer outras atividades, que é muito importante. Passear, jogar futebol, ir no cinema, sair para a namorada, etc. Então, cuidado para não se esgotar estudando em demasia. Essa foi a minha primeira dica com relação ao tempo de estudo. De duas a quatro horas diárias eu acho que é o ideal e todos os dias, mas com pelo menos uma folga semanal. A próxima dica é a seguinte. Você tem que escrever muito código. Não adianta. Se você quiser aprender a programar, você vai ter que escrever muito código. Então, você vai codar bastante, vai criar vários projetinhos, vai criar vários algoritmos e, importante, você precisa testar todos eles. Ou seja, você precisa escrever código funcional. Porque, bom, primeiro, você ao testar um código, você vai saber se ele está funcionando ou não, se você codificou corretamente ou não. E, também, isso é muito importante, ao ver um código que funciona, a gente acaba ficando mais motivado para continuar estudando cada vez mais. E se o seu código não funcionar? Bom, aí você vai ter que depurar esse código. E uma outra dica que eu dou com relação à depuração de código é a seguinte. Se depois de um curto intervalo de tempo você não conseguir descobrir o que está de errado no seu código, não fique perdendo muito tempo. Não perca horas procurando um problema num código. Pergunte para alguém. Vá na internet, vá em fóruns, vá no Stack Overflow, pergunte para um colega de trabalho, um colega de classe, para o professor, mas vá atrás da sua dúvida. Não perca muito tempo em cima dela para você não perder tempo de estudo. E, isso é uma outra dica importantíssima, quando você descobrir a solução para o seu problema, não se limite simplesmente a copiar e colar a solução. Não. O que você tem que fazer é o seguinte, é entender o porquê daquele problema ter ocorrido, o que aconteceu no seu código, uma lógica errada ou foi um ponto e vírgula simplesmente. Então, entenda o porquê daquele problema, entenda como foi implementada a solução, caso você pegue um código na internet, por exemplo, e depois tente solucionar o problema sozinho, reescrevendo o código só com o que está dentro da sua mente. Essa é a abordagem mais indicada para que você realmente aprenda a solucionar aquele problema e aprenda a criar aquele algoritmo, aquele trecho de código de forma correta e sensata. E, claro, sempre mantenha a calma quando ocorrer algum erro no seu código, porque eles vão ocorrer, isso é fato, não tem como fugir disso. Mas procure não ficar nervoso, não se estressar demais com um erro no código. Se você não conseguir resolver na hora, procure ajuda. Mesmo que demore um pouco, você vai acabar resolvendo o problema e vai acabar aprendendo alguma coisa com relação a isso. E já que eu estou falando em procurar ajuda, jamais copie e cole códigos. Encontrou um código que resolve um problema? Legal! Não copie e cole, tente entendê-lo e refazê-lo você mesmo. Claro que no mundo profissional, quando você estiver trabalhando com programação, eventualmente você vai pegar códigos prontos e vai reutilizá-los. Mesmo porque assim você ganha tempo na hora de realizar o trabalho. Mas quando você está estudando, essa não é uma boa abordagem. A boa abordagem é você escrever o código, para que você entenda linha a linha, instrução por instrução, o que está sendo feito. De modo que você possa reimplementar o código depois, fazendo modificações e melhorias. Uma outra dica muito importante, enquanto você estiver codando, fique longe do seu smartphone, feche o Facebook, fique longe do WhatsApp, fique longe de coisas que possam te distrair. Você tem que se focar. Aprender programação e desenvolvimento de sistemas não é uma tarefa simples e trivial. Por isso você tem que estar concentrado e focado. Infelizmente, eu vejo muito isso acontecer em aulas, em cursos que eu ministro de programação. Quando a gente está explicando, por exemplo, um trecho de código ou um algoritmo novo, suponho, algoritmo de ordenação de vetores, o aluno olha para o que você está dizendo, e assim que você termina de falar, ele vira e pega o smartphone e vai conversar com o amigo. Esse aluno perdeu a grande chance de internalizar aquele conhecimento que foi passado para ele. Porque ao desviar o foco da explicação para a conversa do amigo, ele perdeu a chance de fixar na mente a explicação que acabou de ser passada para ele. Então, tente ficar longe disso, tente se focar. É sempre interessante que você, quando estiver estudando programação, e isso vale para qualquer área, na verdade, não é só programação e desenvolvimento de sistemas. Mas é interessante que você sempre mantenha o foco no que você está fazendo. E uma coisa importante, quando você estiver escrevendo seus algoritmos, seus programas para estudar, não se preocupe muito se o seu código está bonito, elegante, se o seu código é muito grande ou muito pequeno. Isso, no começo, não faz muita diferença. O importante é que o código funcione e que você entenda a lógica por trás daquilo que você fez. Depois, com o tempo, conforme você for pegando prática na coisa, você vai pegar os seus códigos que estão funcionando, mas que não estão muito elegantes, são muito funcionais, por assim dizer, e vai refatorá-los. O que é refatorar? Você vai reescrever aquele código visando maior simplicidade e também para que o código fique mais elegante, mais fácil de entender, para que ele possa sofrer manutenção com mais facilidade no futuro. Então, no começo, não é muito importante se o código está muito bem feito. O que importa é que ele funcione. Depois você vai aprender a fazer os códigos bem feitos com o passar do tempo. E falando em passar do tempo, use e abuse dos comentários nos seus códigos. Sempre que estiver escrevendo um algoritmo, ou uma linha que seja de código, que seja algo um pouco mais complexo, mais importante, coloque um comentário ali. Você vai agradecer a si próprio no futuro por fazer isso. O uso dos comentários é extremamente importante, não só nos estudos, mas no mundo real. Quando você for trabalhar também na área, é importante deixar o seu código bem comentado, para que qualquer um seja capaz de pegar o seu código, ler os comentários e entender exatamente o que está acontecendo ali. Sem ter de fazer um esforço mental grande, perdendo muito tempo lendo o código em si, para tentar entender o que você criou naquele trecho de algoritmo. E também para você, caso você precise da manutenção no código, vamos supor, seis meses depois, para que você entenda e lembre o que você fez ali, de forma rápida e simples. Então, abuse dos comentários nos seus códigos. É muito importante sempre comentar o que você está fazendo. Uma outra dica interessante, é você sempre anotar e registrar o que você estudou. Mas anotar e registrar onde? No bloco de notas do computador? Não. Anotar e registrar manualmente, num caderno, numa agenda, em folhas de papel, o que seja. Porque quando você escreve manualmente, você acaba fixando melhor aquele conteúdo. Porque escrever manualmente requer mais atenção do que simplesmente digitar no computador. Então, existem alguns, inclusive, estudos científicos, que mostram que estudar escrevendo, na mão mesmo, no caderno, acaba sendo um pouco mais fácil para você assimilar aquele conteúdo e lembrar depois do que você estudou. No caso de programação, obviamente, você vai programar no computador. Mas, conceitos, o que são ponteiros, por exemplo, o que é orientação a objetos, o que são métodos, é interessante você escrever isso manualmente para depois poder, inclusive, consultar aquele material que você próprio criou. E mesmo trechos de código. Trechos de código também se beneficiam da escrita manual. Então, escrever manualmente um trecho de algoritmo para depois colocar no computador e testar pode ser também uma boa dica, uma boa abordagem para você aprender com mais facilidade e programação. Na verdade, antigamente, a gente fazia dessa forma. Nem todo mundo tinha computador em casa há, vamos supor, 10, 15 anos. E para você estudar algoritmos, programação, linguagens, você fazia no caderno e levava o professor na escola a corrigir. Requer muito mais atenção no que você está fazendo. Você tem que estar muito mais focado e, eventualmente, isso pode fazer com que você aprenda melhor. Claro, toma muito mais tempo. Isso é verdade. Então, na parte que eu recomendo que você use as anotações manuais para pequenos trechos de código e para conceitos. E, no computador, você coloca os algoritmos para testá-los porque é extremamente importante que você sempre teste o que você fez para ter certeza de que está correto. Uma outra dica é você sempre tentar passar para alguém aquilo que você acabou de aprender. Tente explicar para alguém o que você acabou de estudar. Essa é uma das técnicas Feynman, que, inclusive, a gente tem um vídeo aqui no canal falando mais a fundo sobre essas técnicas, que costuma funcionar muito bem. Quando você explica para alguém algo que você está estudando, você fixa muito melhor aquele tópico. Você se força a entender aquilo que você acabou de estudar. Principalmente se você conseguir explicar com palavras simples o que você acabou de ler ou de estudar ou de codificar. Então, se tiver alguém, um colega de classe, por exemplo, tente explicar para ele o que você acabou de fazer. Isso pode ajudar você a fixar melhor o conteúdo também. Mesmo que seja um algoritmo, tente explicar para o seu colega linha a linha o que faz um algoritmo. Escreva o algoritmo à mão e tente explicar para ele o que ele faz. É certeza que você vai aprender esse algoritmo e nunca mais vai esquecer como ele funciona. Outra dica importante. É legal que você leia livros sobre teoria de desenvolvimento de sistemas e programação. Não só sobre as linguagens em si. Porque, na prática, ser um desenvolvedor de sistemas não significa que você vá apenas codificar. Na verdade, você vai fazer muito mais do que isso. Você tem que ter conhecimento de análise de sistemas, modelagem, você tem que ter conhecimento de testes de software, você tem que saber fazer análise de requisitos e muitas outras tarefas. E ler livros sobre a teoria de engenharia de software, computação, etc. é muito importante para que você, logo desde o início, codifique e crie sistemas e softwares que correspondam a padrões mais funcionais. Então, é muito interessante você conhecer toda essa parte da teoria, que às vezes pode ser um pouco chata no início, mas certamente faz uma diferença enorme no seu aprendizado futuro. E uma última dica. Essa é uma dica interessante que é a dica com relação ao uso de qual material empregar para o estudo. Então, eu vou aprender de onde? As linguagens, as teorias, etc. Eu particularmente recomendo livros, sempre. Eu aprendi muita coisa com livros. Sites da internet, principalmente fóruns e blogs especializados, muito legal também para você pegar material, e vídeos. Só que os vídeos, como esse que você está assistindo agora, eles têm que ser usados com um certo cuidado. É muito fácil você assistir um vídeo de alguém explicando uma tecnologia ou um algoritmo, vamos supor, um vídeo explicando como se faz um InnerJoin em SQL e achar que entendeu todo aquele assunto. O cara explicou, legal, parece simples, é fácil, entendi todas as linhas. já sei o assunto. Não, você não sabe. Você só vai saber quando tiver empregado aquilo na prática, quando tiver codificado várias e várias vezes. Então, toma cuidado para não utilizar vídeos como se fossem palestras. O vídeo é só uma orientação. Se você quiser realmente se aprofundar e aprender aquele assunto, você tem que colocar a mão na massa. Repete o código que foi feito no vídeo e crie seus próprios códigos. Vai atrás de exercícios, vai atrás de programas e desafios para você codificar e tentar aprender da melhor forma possível. Muita gente, por exemplo, pede em alguns vídeos que eu tenho aqui de programação, de linguagem de programação, muita gente até reclama comigo. Pede, cadê o código? Eu quero o código. O cara quer o código, para quê, exatamente? Para copiar e colar? Se for para isso, não adianta. Se for para estudar o código, ler, entender e depois fazer por si próprio, aí sim, essa é uma ótima técnica de estudo. Mas se for só para copiar e colar e ver o programa rodando, cara, você não vai aprender nada. Não é esse o caminho. Então, muito cuidado com vídeos, porque o vídeo ele te dá essa ilusão de que você entendeu, mas se você não praticar, você esquece no dia seguinte. Beleza? Bom, essas foram algumas dicas, então, mais práticas para quem está estudando programação, desenvolvimento de sistemas e tecnologias correlatas. Se você aplicar isso no seu dia a dia dos estudos, é provável que você consiga aprender com mais facilidade e mais rapidez. Mas é muito importante que você tenha paciência, porque aprender desenvolvimento de sistemas é algo que realmente leva muito tempo. Pode levar meses ou anos até que você possa dizer, olha, eu realmente entendo essa tecnologia. Não importa qual seja. Então, tem que ter paciência mesmo, perseverança sem estudar todos os dias. Se não der para estudar todos os dias, estudar sempre que for possível, tentando arrumar tempo para encaixar nos seus estudos. Essas dicas que eu dei são as dicas que funcionam para mim. Algumas delas podem funcionar para vocês, outras não. Então, você vai pegar aquilo que você acha que funciona, você pode testar, inclusive, verificar se funciona e aplica no seu dia a dia aquilo que você achar mais interessante. O importante é, tente utilizar as dicas que eu acabei de passar procure outras na internet, tem um monte de sites que dão dicas específicas, inclusive para tecnologias específicas e aplique no seu dia a dia. Certamente, você vai aprender muito mais e muito mais rápido. Beleza, pessoal? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Aproveite para se inscrever aqui no canal da Boson Treinamentos se você não se inscreveu ainda e também para visitar o nosso website que é o www.bosontreinamentos.com.br Obrigado e até a próxima. Pessoal, também gostaria de agradecer a todos os que têm contribuído com a Boson Treinamentos na forma de doações. Seus nomes estão aparecendo aqui no meu lado esquerdo e do meu lado direito e sou profundamente grato a todos vocês. E se você quiser contribuir com a Boson Treinamentos, pode nos fazer uma doação via Paypal ou então com o nosso projeto no Kikante. Aqui embaixo na descrição do vídeo nós temos os links para que você possa fazer a sua contribuição. É isso aí. Muito obrigado, pessoal e até mais.